E pela primeira vez na minha vida, em defesa do povo, eu vou processar uma pessoa, pela primeira vez. Meu CPF, ainda não tinha processado alguém, eu vou processar com meu CPF, a Rede Globo de televisão, pedindo primeiro a retratação. Se retratar, não quero indenização. Se não retratar, nós vamos tocar o terror pra cima desse povo. Vou colocar uma bancada de advogados, eu sei que eles também são ricos, eles vão pôr do lado de lá. Mas nós vamos provar pegando Band, Record e vídeo das pessoas que foram paradas lá, de forma irresponsável. Eles falaram merda ao meu respeito e querem zoar com a pessoa errada. E nós vamos criar um movimento e vou desafiar a Rede Globo, que tem mais dinheiro que eu, a doar mais do que a gente tá fazendo lá. Para de conversar borracha, o vídeo tá pronto? Põe o vídeo aí, eu quero que todo mundo assista e fique indignado com o que tá acontecendo. Os casos, mas um dos casos mais alarmantes e que assustou boa parte da equipe que tá prestando socorro agora às vítimas do Rio Grande do Sul, uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade. Isso partiu do endereço certo. Isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal, que postou um vídeo contando essa mentira. Como que chama essa repórter? Natuza. Natuza, você é uma repórter incompetente. Você não teve o trabalho de pesquisar seus colegas da Rede Record, do SBT, que tem vídeo mostrando isso de outras reportagens. Você não assistiu esse vídeo aqui. Assiste esse vídeo aqui, sua miserável. Ajuda todos unidos pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso... A NTT estaria barrando caminhões da defesa civil. Com ajuda humanitária. Com ajuda humanitária. Porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que tá um pouco acima do peso. Dos quatro que a gente tem aí. Primeira coisa que você tem que saber, eu não sou coach. Segunda coisa que você tem que saber, estão falando que não estão barrando agora, parabéns por terem parado de barrar. Tá aqui vídeo, ó, descarregando o caminhão porque passou o limite de peso. Viu, tá sem condição o caminhão truque, viu? Esse caminhão aqui é complicado, mano. Se não ficar no peso correto, é zoa demais. O meio do caminhão tá tudo vazio. Vai ter que tirar mais coisa e passar ali. Vazio, 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 vai o caminhão. Sabe o que a gente tá? A gente tá num estado de calamidade. Tem quatro dias que eu não vejo meus filhos. Acabei de pousar no Rio Grande do Sul. Nós estamos servindo o povo e vocês estão com alguma malícia por trás. Parece que vocês dessa emissora estão recebendo alguma coisa pra passar um pano aí do que tá acontecendo. Eu exijo retratação. Vocês não são do Ministério da Verdade. Vocês estão com vagabundagem querendo mudar a opinião pública. Ninguém vai cair nessa conversinha. Na década de 90, vocês dominavam as televisões que o povo só olhava pra vocês. Nós temos um celular agora. Você foi desmascarada, sua menininha. Você presta atenção no que você fala. Eu quero ver essa boquinha sua pedindo... Eu tô pedindo aqui agora. Eu vou acionar o judiciário pra ver se existe ainda a justiça nesse país. Você vai usar a sua mesma boca pra falar a verdade. E vocês não definem o que é verdade aqui, não. Outra coisa que eu quero perguntar a vocês que fica... Ministério da Verdade agora, que é controlar a verdade. Bando de irresponsável. Vocês não tão noticiando o tiroteio que tá acontecendo lá em Canoas? É porque ela tava guardando, ele tava apontando. E começou. Agora foi certo. Vamos, 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 vamos. Corre, passa, corre, passa, corre, passa. Corre, passada, corre, passada. As pessoas estão socorrendo. Vocês ficam lá todo mundo esperando amanhecer pra depois vão saber de cachorrinho saindo. Sabe o que que tá acontecendo? Vocês estão escondendo alguma coisa e nós vamos descobrir. Quero pedir pro povo se levantar. Use seu celular e filme. É seu direito filmar. É direito de publicidade. Isso é constitucional. Você precisa de fazer isso. Chegar na mão das pessoas. Nós não somos manipulados por vocês mais. Vocês não tão sabendo de nada. E só por isso eu vou doar mais dez carretas aqui agora. Só de raiva do que vocês tão fazendo. Porque eu não vi uma doação de vocês. Não vi vocês ajudando em absolutamente nada. Eu vi vocês mandando chorar um âncora aí. E depois de três dias de velório que o povo já tinha morrido ali em Canoza. Enquanto a gente tava lá a madrugada inteira. Exijo retratação da Rede Globo. E quero pedir pra todos os meus colegas aqui que são influenciadores. Não se deixe levar por essas vagabundagens. Então é o seguinte. Eu quero que vocês entrem aqui na postagem desse G1. Desmoralize esse povo. Vocês são mentirosos. Então eu ia até ficar calado. Só que agora eu vou dobrar o número de carreta. E espero que vocês não parem essas carretas aí. Porque hoje eu posei. Olha esse vídeo aqui. Eu posei hoje em Eldorado. O povo falando com a boca deles. Ninguém veio ajudar até agora. Aqui ó. Vamos dividir com o pessoal. Água tá de lá. Água tá de lá. Tá sem água aí. Tem muito tempo? Tem mais água lá. Gente, ajuda a repartir. Gente, tá vindo mais água, viu? Na hora que eu ouvi, as pessoas estão pedindo água. Água. E vocês ficam o dia inteiro me mandando mensagem, querendo saber o que é o detalhe de caminhão. Vai caçar o que fazer. Eu exijo retratação. Sua miserável. O ministro Paulo Pimenta não deu os casos, mas um dos casos mais alarmantes e que assustou boa parte da equipe. Seguinte. Essa moça, essa incompetente dessa repórter, ela vai pagar porque ela fez e nós vamos tirar um vídeo dela, senão a Rede Globo de televisão vai ter que pagar uma das maiores indenizações da história da TV. Eu nunca processei uma pessoa no meu CPF, nunca, nunca fui atrás de nenhum direito. Essa vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso, porque vocês estão calando o povo. Eu não vou fazer por mim. Eu vou fazer pelo povo. E eu quero pedir um favor pra vocês. Comentem muito nesse vídeo, compartilhem esse vídeo, cobrem pessoas. Pra fazer isso, nós vamos fazer um movimento pra essa Rede Globo de televisão respeitar o povo brasileiro. Vocês são canalhas no que vocês fizeram. Se tivesse o mínimo de competência jornalística, tinha pegado uma pesquisa no Google. Canalhas! Se fosse o governo Bolsonaro, vocês estavam fritando o Bolsonaro hoje. Hoje vocês estão passando pano pra esse anão aí de presépio. Vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo. Nós vamos criar uma revolta contra vocês nesse país. Vocês não vão suportar operar aqui se vocês não fizeram a retratação nisso. Ninguém aqui é bobo. Todo mundo que faz o que tem que fazer, vocês se levantam. Vocês levantam contra o Neymar, porque não apoiaram vocês politicamente. Vocês levantam contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não passou pano pra vocês. Não pôs dinheiro na conta de vocês. Nós vamos virar o terror pra cima de vocês. Vocês estão mexendo com o povo errado. O povo brasileiro se levantou, derrubou aqueles comunistas e deitou e dormiu de novo. Nós estamos percebendo o que vocês estão fazendo. Ô sua jornalista incompetente, eu não tenho qualificação de ser chamado de coach, porque eu não mexo com isso. Vai pesquisar e trabalhar direito, menininha! Segunda coisa, vai fazer uma pesquisa no Google. Você é uma patricinha, vive no ar-condicionado. A gente tava lá dentro do caos e do perigo, fica a madrugada inteira pra suportar uma vagabundagem sua que vive no ar-condicionado. Ah, Marçal, respeita a imprensa, respeita a imprensa. O repórter incompetente vai pagar e vai falar com a sua boca. Senão a sua televisão vai pagar a maior indenização que alguém já pediu. Vou pôr os maiores advogados desse país, vou gastar milhões com isso, mas vocês vão pagar caro. Você trate de fazer isso agora, em menos de 24 horas, senão eu vou ingressar com a minha primeira ação contra você, contra a Rede Globo de televisão e contra toda a desordem que vocês estão produzindo. O que eu quero pedir? Acho o Instagram dessa mulher aí agora. Vou mostrar como você usa a maior televisão pra falar que eu tô mentindo. Agora eu vou mostrar um pequeno Instagram. O Instagram dela é... Ela já vai fechar que ela é uma covarde. Natuza Nery. Abre o Instagram dela aí. Entra aí agora, todo mundo. Entra aí na última publicação dela e vamos colocar essa mulher no lugar dela. Eu quero que você se retrate imediatamente. Entra todo mundo aí nos... Retrate agora com o Marçal. Pede desculpa pro Marçal. Vamos todo mundo colocar isso. Duas coisas que eu quero falar pra você. Já cansei desse povo vagabundo. Nós vamos pra cima deles. Não é eu que vou, não. É nós. Escreve todo mundo assim, ó. Nós vamos pra cima deles. Esse povo tá escondendo alguma coisa, esse povo tá recebendo muito dinheiro pra passar pano no que tá acontecendo nesse país. E eu vou pra cima de vocês. Eu não. Nós. Eu quero que você entre e se... Já tem dois mil comentários. Eu não quero que vocês xinguem ela. Eu quero que você fale assim, ó. Seja uma mulher honrada e reconheça a sua incompetência. Então é o seguinte. Vocês da Rede Globo de televisão exigem retratação. Então vocês vão receber o primeiro processo meu, pessoal. Nunca fiz isso e vou fazer isso pelo povo. Se vocês se retratarem, eu não vou entrar. Eu quero retratação e vocês vão respeitar as pessoas desse país. Se vocês quererem zoar com a minha cara, tudo bem. Mas zoar com o povo, não. Vocês mexeram com o povo errado. Não vou admitir. Já tem 3.500 comentários. Faz um favor de tacar 10 mil comentários aqui agora. E eu vou rodar tráfego pago. Vou gastar meu dinheiro. Coloca todo mundo assim, ó. Pede desculpa pro Marçal. Pede desculpa pro povo do Rio Grande do Sul. Porque você tá me atacando e mentindo sobre o povo. O povo precisa de comida. Cadê o Pix? Cadê o Pix da Rede Globo? Vocês não são bilionários? Caralho! Ajudam em vez de achar o saco. Vocês da Folha de São Paulo que fiquem mexendo o saco o dia inteiro. Perguntando de caminhão. Cadê seu caminhão, seus canelhas? Fiquem no ar-condicionado com esse teclado na mão. Eu vou atrás de vocês também. Presta atenção no que eu tô te falando. Mexeu com o povo errado. Nós não vamos curvar nossa cabeça pra vocês mais. Vocês estão mexendo com a tragédia do povo. E todo mundo que tá aqui, eu quero pedir. Espalhe esse vídeo. Põe pressão nessa bodega. Você quer me chamar de mentiroso, eu não tô nem aí. Mas como vocês estão fazendo gracinha com o povo. Porque esse caminhão foi parado. Já tem 10 mil comentários aqui. Retratação já. Queria que vocês gravassem um vídeo. Quem já tiver com coragem, quiser explodir, já tocar o terror. Grava um vídeo com a sua cara. Falando, olha o que que tá acontecendo aqui. Sua irresponsável. Sua mentirosa. Incompetente. Retrate imediatamente o que você fez. Senão você vai pagar caro. Você tá atacando o povo do Rio Grande do Sul. E eu vou até a última consequência por causa disso. Vocês estão mexendo com o cara errado. Se eu fosse vocês, eu pegaria essa televisãozinha e não falaria merda. Senão nós, o povo brasileiro, não vamos revoltar contra vocês de uma forma que vocês nunca imaginaram. Tá? O recado tá dado. Já tem aí. Entra no G1 aí agora. Já tem 15 mil comentários. Entra no G1 agora e vamos bombardear o G1. Vocês vão aprender a respeitar quem trabalha pelo povo. Eu nunca quis ser inimigo de ninguém, mas vocês declararem inimizade. E o fato de vocês declararem inimizade, eu sou ótimo pra ser inimigo. Vocês vão retratar. Abre o G1 aí agora. Vamos comentar no G1. Entra todo mundo aí. Portal G1. Acha o vídeo aí. Marçal, o que você tá fazendo aqui? Você tá chateado pelo povo. Não por mim. Eu nunca fiz isso aqui pra ficar fazendo gracia pros outros. Nossa. Cadê? Acha aí a reportagem. Tem uma reportagem aí. Última publicação. Vai na última publicação aí. Pode subir aí que vai aparecer a minha lá. Mas pode ir nessa última aí. Vamos atacar o terror. Pede retratação desse negócio aí agora. Fala assim ó. Pede desculpa pro Marçal. Tá aí o vídeo. Meu advogado tá acionando vocês agora na madrugada. Vocês têm um prazo de 24 horas pra retratar. Senão eu vou pedir indenização pelo desossa que vocês estão fazendo pelo povo. E vou ganhar de vocês e vou doar o dinheiro todo pra reconstrução lá do Rio Grande do Sul. Que fique claro que vocês vão inaugurar a minha vida de processo. Eu vou processar vocês. Vou colocar os melhores advogados. Vou ganhar. Eu sei que vocês também dão conta de ganhar. Mas nós vamos até o final. Vou perseguir vocês em tudo. Não tô nem aí pra vocês. Vocês podem fazer o fantástico, o caralho que for. Tô nem aí. Eu vou pra cima de vocês. Ou vocês retratam isso aqui. Então nós vamos arrumar uma guerra. Nós vamos levantar algumas centenas de milhares de influenciadores pra revelar essas coisinhas de vocês aí. Nós não vamos curvar a cabeça pra vocês. Fechou? Então é o seguinte. Todo mundo aqui levanta sua cabeça e para que se inspire de miséria de ficar afinando pra alguém que acha que é poderoso. Bate no seu peito e fala assim, ó. Eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Marcelo, você acordou hoje pra arrumar confusão. Vocês que não sabem o que eu tô passando. Se os políticos descobrem que eu tô ali, já proíbe eu de pousar num lugar, eu tenho que pousar no outro. Meu avião tem que ficar num lugar porque eu tive que contratar um táxi aéreo pra sair do outro porque os caras não deixam. Tem ciúme de quem quer ajudar? Canalhas! Canalhas! Eu queria ver se o Bolsonaro tivesse governado hoje, o que que essa merda de televisão não ia tá fazendo? Cês não tá falando nada do que tá acontecendo. Eu exijo retratação, senão o pau vai quebrar pra cima de cês. Nós vamos desmoralizar vocês, vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Quando cê tem alguém que é mau como inimigo, cê já sabe o que ele fazer. Um homem de bem, cê nunca sabe o que ele vai fazer contra vocês. Eu exijo imediatamente essa retratação, não por mim, mas pelo povo. Vamos pro último item aqui. Entra no G1 aí e comenta. Pede pra esse povo fazer isso. Retratação. Entra também. Abre aí o Instagram. Vamos, vamos terminar com oração aqui que a gente precisa de ajudar os outros. Tem que ficar enchendo o saco, não. Eu vou dar aqui o sétimo pecado do digital. Falta de constância. Cê sabe o que que é o problema desse povo? É que aqui é pau na máquina. Aqui nós vamos com constância absurda. E eu quero falar algo pra vocês. Se você... Sobe aí pra mim. Já tá com seis mil comentários no G1. Vamos passar de dez mil aí. Já tem vinte mil da repórter, aquela incompetente, aquela menina de ar-condicionado. Quero ver você botar o pé da água lá, ó. Já tem vinte e cinco mil comentários lá. Eu quero ver você. Eu te desafio. Você é essa televisão sua. Entra lá. Eu entrei dentro da água. Entrei dentro de casa pra resgatar a gente lá. Quero ver você pôr o pé na água lá pra você pegar uma leptospirose. Quero ver se você tem coragem. Povo lá desesperado. Não entra não. Não entra não que tá dando tiro aí. Tô nem aí. Eu vou ajudar. Quero ver você aí nesse arzinho condicionado. Sou inconsequente. O que que é esse negócio da falta de constância? O bloqueio é a escassez. Toda pessoa que é escassa, ela vai ficar sempre interrompendo esses processos de prosperidade. Gente, eu quero te pedir algo. Me escute essa semana. Essa semana eu sou seu garçom. Quem não entrou ainda aí, coloca o QR Code pra quem quer entrar na nossa área de membros. Você vai entrar gratuitamente. Você vai aprender. E eu quero te falar algo. Se você for constante. Se você inverter esses pecados do digital. Você vai explodir na vida. Vídeo tá na Globo News. Acha aí. Entra aí. Vamos bombardear Globo News também. Faz um favor. Fale. Fale dessa vagabundagem. Dessa reportagem. Eu. Eu só queria sabe o que? Meu Pablo normal. Só meu cérebro. A única coisa que eu queria. Era ir lá pra nação que você tá. E largar a mão desses comunistas vagabundos aqui. Você precisa estar aqui no Brasil. Pois é. Você precisa de você. Então. Mas é o que eu tô te falando. O meu cérebro. Só que a minha alma sabe o que que eu vou fazer aqui. E eu vou passar diante de todos vocês que tão se levantando. Não vou afinar pra vocês. Eu queria muito. Eu queria muito. Ser um idiota pra acreditar no que vocês falam. O problema é que eu já deixei essa fase. Então vocês vão. Vocês vão ser o terror. Então é o seguinte. Todo mundo aqui. É um absurdo o que eles tão fazendo com o povo. Tão escondendo. Tão mentindo. As pessoas não deixaram a gente chegar até os barcos. Eles estavam o tempo inteiro reprimindo pra ninguém postar nada. Nada, nada, nada. Ninguém é bobo. Vocês querem ver assim ó. O povo não é bobo. Entra na Globo News aí. Vamos entrar no vídeo e vamos bombardear lá. Com 50 mil comentários lá. Abre aí. Abre aí. Globo News. Chama Globo News. Tá aí o vídeo aí ó. Essa irresponsável. É menininha de ar-condicionado. É bichinha de ar-condicionado. Você vai ver como é que vai ficar a sua vidinha na hora que você acordar aí amanhã. Já deve estar dormindo né. Seguinte. Entra aí agora. Ela também postou nos stories. Mas bombardei os comentários dela ali. Na Globo News. Coloca lá. Pede desculpa pro Marçal. Retratação. Escreve assim. O povo não é bobo. Tá mentindo sobre o povo do Sul. É o seguinte. Por que que você acha Marçal que estavam fazendo isso? Porque o Estado é uma poderosa máquina ineficiente. Comedora de dinheiro do povo. E na hora que o povo mais precisa. Esse povo não dá conta. De sacar esse dinheiro. Até eu descobri que estava tendo ação. Esse povo estava multando os outros. Descarregando. Eu tenho muitos outros vídeos. Posso te mostrar os vídeos. Eu não quero confusão. Eu só quero que vocês não atrapalhem. Governo. Seus políticos. 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 Tem que abençoar o pobre e não atrapalhar o rico. Cacete. Só isso que vocês tem que fazer. Para de encher o saco que nós vamos prosperar todo mundo. Já chega. Então é o seguinte. Vocês estão no Instagram aí? Entendo uma coisa. O governo é necessário. Mas ele precisa ser mínimo na vida das pessoas. Porque senão eles vão sequestrar o povo. Marçal, o que que tem a ver com o lacazo digital? Para você entender o que que é o digital. A força que nós temos. Você tem uma noção? Você que está no Instagram. Vá agora. Lá na Globo News. Tem um vídeo dessa irresponsável. Que não faz uma pesquisa no Google. Vocês não gostarem de mim. Ou vocês receberem para ficar fazendo reportagem ao meu respeito. Eu já sei que vocês precisam de dinheiro. Eu nunca importei com isso. Vocês falaram merda de mim. Fantástico. Estava nem aí para vocês também. Agora. Mexer com o povo. Eu estou com um tal de espírito público aqui dentro agora. Esse espírito de indignação. Eu vou tocar o terror para cima de vocês. Não vai ser como sempre foi. Eu declaro isso na vida de vocês. E vou declarar algo aqui. Na Rede Globo. Em pouco tempo ela vai ser vendida. E alguém vai comprar essa Rede Globo. E a gente não vai mais permitir que o Brasil seja manipulado por vocês. Fica o recado. Em poucos meses essa Rede Globo vai ser vendida. Vocês não vão prosperar com esse negócio mais. Porque o povo não vai dar mais atenção para vocês. Vocês podem provocar o terror. Vocês desrespeitaram o povo brasileiro que estava morrendo afogado. Transmitindo o show daquela pornográfica. Aquilo é um ritual satânico que estava acontecendo no Brasil. E todo mundo sabe o que você estava fazendo. Você estava fazendo oferenda com os corpos das pessoas do Rio Grande do Sul. Todo mundo que tem o mínimo de entendimento espiritual sabe o que estava acontecendo ali naquele lugar. Pode me chamar de doido. Eu nunca ia tocar nesse assunto. Vocês estavam fazendo ritual ali. E vocês estão fazendo oferenda com o povo. Vocês não estão falando a verdade do que está acontecendo. Vocês não estão. Vocês podem me chamar de doidinho. Então é o que for. Vocês que são imbecis e não tem compreensão espiritual. Aquilo nunca foi um show. Aquilo é um ritual satânico. Quem tem o mínimo de compreensão das causas espirituais sabe do que eu estou falando. Vocês vão ser desmascarados o que vocês estão fazendo. Vocês desrespeitarem e mancharam esse povo. O sangue de cada uma dessas pessoas vai ser cobrado por tudo o que vocês estão fazendo. Vocês desvalorizaram o povo brasileiro transmitindo aquilo para destruir famílias. Para destruir a opinião pública e para tampar buraco de governo que paga a conta de vocês. Eu quero que cada um guarde o que eu estou te falando. Essa televisão vai mudar o rumo rapidinho. Quem controla ela não vai controlar essa televisão nos próximos meses. Presta atenção que eu estou te falando. Presta bem atenção que eu estou te falando. Então assim, eu estou de saco cheio. Eu queria ser nobre o suficiente para nunca fazer isso. Entrou na Globo News? Está quantos comentários aí na Globo News? Eu vou mostrar para vocês o que é esse negócio de digital. Vocês vão ver. SBT. Uma salva de palmas para o SBT que mostrou a verdade. Mostrou os caminhões sendo multados. Mostrou na reportagem. Vocês não têm a mínima decência. Quanto? 21.600. Na Globo News? Então, entra aí na Globo News. Já tem 21 mil comentários. Gente, faça um vídeo e marque essa mulher. Natuza Nery. Natuza Nery. Faz um vídeo marcando e falando. Exijo retratação porque o Marçal mostrou o vídeo. A Natuza, ela precisa vir aqui para o La Casa para ela parar de ser escrava da Rede Globo e ficar contando mentira e aprender a prosperar. Você ainda vai me procurar, senhora. E eu vou te receber com os braços abertos. Você vai ser demitido se você não fizer o que tem que ser feito. Presta atenção no que eu estou te falando. Você para de ser escrava de mentira. Você fez tirar onda com a minha cara achando que eu sou bobo igual você. Eu sou próspero e não tenho que curvar a minha cabeça para ninguém. Você tem que curvar para o seu patrão amanhã aí. E se você não retratar, você vai ficar sem emprego. E eu vou te ajudar, inclusive. Você vai ver como é que vai ser a nossa história. Está impregnada a nossa história. Eu vou mandar a junta agora. Você vai ver o peso de levantar contra alguém que está defendendo o povo. Você vai ver. Você vai pagar caro. E pagar caro vai ser pior do que fazer essa retratação. Vai ser um dia pedir ajuda e eu vou te abraçar e vou te ajudar. Porque você não é burra. Você não é ignorante. Você é desonesta. É isso que você está fazendo aí. Desonestidade com informação. Viu, dona Natuza? Menininha de ar-condicionado. Vai fazer uma pesquisa no Google ao invés de ficar falando da vida dos outros? Vai cuidar da sua vida, menina. É o seguinte. A Rede Globo de televisão já tirou o vídeo do ar. Olha lá para você ver. Estão afinando? Caralho. Menininha de manicure. Já vazou daí o vídeo? Tiraram o vídeo do ar por quê? Eu quero a retratação desse caralho. Desculpa aí as palavras. Essas pessoas estão assistindo. Se não for desse jeito, não funciona. Tiraram o vídeo aí? Dá um F5 aí. Tem gente falando que tirou lá. O vídeo não está disponível. Tirou do ar. Várias pessoas. Tirou? Uma salva de palmas para a Rede Globo. Trabalhando meia-noite. Alguém foi acordar dessa hora. Tiraram o vídeo, né? Boa. Agora eu quero a retratação. Espero não inaugurar isso aí que vocês vão se ferrar. Gente. Olha no Instagram dela. Ela também apagou o vídeo? Então grava. 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 Grava aí que eles vão tirar do ar para nós mandar corte para o mundo inteiro. Mostrar aí esse povo arregão. Apagar vídeo não vai adiantar, não. Vai adiantar, não. Abre CNN também. Vamos meter o bombardeio digital aí na CNN agora. Abre a CNN aí. Tem fake news lá também? Tem fake news lá. Vocês gostam de falar essa palavra, né? Seus picaretas. Eu sei quem ensinou isso para vocês. Vocês pegaram a aulinha com o Saul Alinsky. Você acha que tem bobo aqui, né? Essa nova língua para controlar as pessoas, né? Vocês querem controlar as pessoas, não quer? Vocês vão controlar... Vocês vão controlar... Desculpa. Eu vou arrasar as pessoas que estão assistindo aqui que são decentes. Vocês vão... Vocês vão controlar seus imbecis que moram nas suas casas. Que a gente está fora de controle. Vocês não mandam em nada aqui. Vocês vão ser desmascarados em tudo. Cuidado. Porque os brasileiros perderam voz. Tem que vir um cara mais rico do mundo para falar o que está acontecendo. Os brasileiros perderam vozes. Agora tem que vir a advogada... Advogada não. Parlamentar americana para falar o que está acontecendo. Cadê os homens e mulheres desse país? Não é a CNN. Abra a CNN aí. Vamos tacar lá. Abre aí. Alguém ali que é entendido de espírito falou que só pelo jeito que eu estou falando mostra a natureza do meu espírito. Falou o imbecil que sabe ler espírito. Se você ler espírito, você está fazendo aqui, assistindo o vídeo. Vai falar com seus espíritos, cacete.